Música Agora a gente está aqui num crossover para ingresso Maravilhoso, acabamos de sair do painel da Sony Não, e essa gritaria que vocês ouvem aqui no curso não é à toa É porque vocês tiveram duas surpresas incríveis Olha só o fogo lá atrás ainda virando aqui na casa A gente teve duas presenças ilustríssimas aqui Super surpresa com a São Paulo E depois apareceu o Jake Guilherme Os dois de Homem-Aranha de volta ao mar Com um trailer exclusivo Provando o papel, qual seria o papel do Jake Guilherme Que a gente tinha algumas desconfianças A galera já estava achando E aí logo depois que volta do trailer O palco... Gente, o que você tem rola o Jake Guilherme Aqui atrás da gente, com a galera que está acontecendo Achei muito bonito o palco com uma fumaça verde E o Jake saindo do meio da provoca Que foi aquilo, eu gravei isso lá dentro do painel Vai mostrando aí para a galera Que foi realmente incrível, a galera virou lá dentro com os dois E o trailer foi demais E os uniformes Tem um uniforme novo, que é o uniforme curtivo do Homem-Aranha Uniforme escuro Cara, é tecnologia pura, vai estar fora dos Estados Unidos Uma maravilha A gente vai ver o Homem-Aranha onde a gente nunca viu antes Foi demais Foi ódio Realmente, eu adoro E outra coisa muito legal com o outro painel da Sony foi... Miv Miv Com a Tessa Thompson com a gente falando Apagando nossa memória algumas vezes E bagunçando a nossa cabeça Sensacional Sim, eu estou muito feliz de estar aqui Obrigado por estar aqui, todo mundo Eu te amo O que se estreia agora já 20 de dezembro Prepare-se para chorar muito no cinema Que o filme está maravilhoso Claro, os convidados especiais da Disney Também estiveram aqui na Comic Con Sebastian Stem, nosso soldado invernal Contando um pouquinho do que vai ser Vingadores 4 Sem muito spoiler E depois a nossa maravilhosa Gênia, incrível, explosiva Capitã Marvel Brie Larson mandou um recado para todas as meninas Que estão aí me vendo E que com certeza vão ver ela também no cinema Ela fez esse personagem para todas nós Representatividade, muito maneiro Galera, tudo bem? Eu estou aqui na frente de um dos melhores estandes Que nós temos na CCXP 2018 Um estande da Iron Studios Como todos vocês sabem Iron Studios significa qualidade no quesito colecionáveis Eu só dei uma passadinha em volta Para ver as grandes estatuetas Por exemplo, a estatua do Thanos que nós temos aqui Tem a estatua do Velociraptor Mas eu ainda não tive a oportunidade de ir lá dentro ainda Porque nós sabemos que quando o assunto é Iron Studios A gente quer ver realmente os etnopicos e as estatuetas Só com aquele zelo que só a Iron Studios sabe fazer Então eu quero que vocês vão acompanhar junto comigo Beleza? Vambora Eu sou a Bianca Contourci E hoje, terceiro dia de CCXP Os cosplays estão demais Dá uma olhada aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto